Será que alguém aqui votaria no Silvio Santos para presidente da República do Brasil? O maior atributo que um vendedor pode ter é a sua voz. Votar de aqui o baú da felicidade? Eu vi em nome do senhor Manuel de Nobre. Eu mandei você fechar aquilo! Eu quero ser seu sócio. Eu vou vender o baú na televisão. Quem tem o carnê do baú da felicidade? Se você quiser continuar sendo animador, eu sugiro que você arranje a sua emissora. Você conseguiu! Conceição é sua! É sua! Aê! Aê! Lá 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 lá! Ele tá sem voz! Coloca o Ivolanda! 95% do nosso lucro vem dos anunciantes. Então eu acho bom você chamar o Gugu e Rafa. Quem é que vai apresentar o programa Silvio Santos durante o meu tratamento? Vamos reprisar os melhores momentos do programa Silvio Santos. Alô, Rossi? É o Gugu, você pode falar? Você vai pra maior. E vai fazer todos os exames. Você vai apresentar o programa do Silvio. Eu assinei com a língua. Você vai ficar bem, Silvio. A alegria do povo sempre foi a minha prioridade, seu presidente. Você é um líder nato, Silvio. Será que alguém aqui votaria no Silvio Santos para presidente da República do Brasil?